Mais um acidente de trabalho em Maringá. Traz pra mim o Fábio Guilherme pra gente conversar, porque é o seguinte, um pintor, ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros. Qual é o estado de saúde dele, Fábio? Olha, Riva, ele foi levado para o hospital e permaneceu internado ontem durante toda a tarde. Agora pela manhã, o hospital não atualizou ainda se ele já recebeu alta ou não. Mas ontem, a situação dele já era bem tranquila, já estava conseguindo respirar normalmente. Situação bem diferente do momento ali do acidente. Ele estava em uma casa ali fazendo trabalho de pintura, quando repentinamente despencou de uma altura de aproximadamente 4 metros. O trabalhador não conseguia respirar e essa era a maior preocupação das equipes de resgate. Foi aí um trabalho muito bem feito ali por parte das equipes de resgate, que rapidamente resgataram esse rapaz e levaram ele diretamente para o hospital universitário aqui de Maringá. Ele estava trabalhando na pintura da casa e, de acordo com informações dos bombeiros, não utilizava os equipamentos básicos de segurança. Por isso, despencou de uma altura de 4 metros, Riva.